E aí queridos e queridas, eu sou Moacir Salvatore e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês do dia que eu simplesmente acabei com o relacionamento e eu consegui separar um casal Vocês não devem estar entendendo nada, devem estar se perguntando Moacir, como assim? Como que você fez isso? Você é uma pessoa horrível Calma gente, eu vou contar tudo pra vocês e foi um pouco na inocência, mas sim eu fiz isso Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que também estão aparecendo aqui na tela E eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando dos vídeos Tá gostando da qualidade? Tá gostando aqui do cenário? Eu tô gravando aqui no escritório Porque o meu quarto tá quase pronto, só falta chegar a roupa de cama e aí a gente vai fazer o tour lá no canal do Cleito Enquanto isso eu vou gravando aqui no escritório e depois que tiver tudo pronto eu vou gravar no quarto E eu acho que eu vou querer só gravar lá, não sei, mas vai ficar perfeito, vocês vão ver Quando eu era criança, eu sempre tive muitos amigos Eu não era aquela pessoa, sabe, que tinha problema de fazer amizade Eu sempre fui muito dado pras pessoas, sabe, a pessoa me perguntava a hora, eu já tava falando da minha vida Tava falando porque eu tava triste, já tava contando da minha história inteira E eu sempre fui assim, muito dado Só que assim, pelo fato de eu ser geminiano, às vezes, assim, só às vezes, quando eu era criança e um pouquinho adolescente Eu não conseguia segurar a minha língua e eu sempre soltava algumas coisas indevidas, em horas indevidas e importunas Eu tinha esse probleminha aí de não conseguir segurar a língua Eu sou geminiano e assim, nem sempre foi fácil ser desse signo Por causa de ser geminiano, aquela que coloca a culpa no signo Gente, a culpa é do meu signo, tá? Mas é mesmo, porque eu tive que aprender a lidar Mas assim, por causa do meu signo, já entrei em cada uma Em cada uma que olha até Deus duvida Vamos começar a história Quando eu tinha uns 14 anos, eu era amigo, tipo, muito amigo mesmo, de duas gêmeas Irmãs gêmeas E assim, gente, pensa em duas pessoas barraqueiras Elas eram muito barraqueiras Dava na cabeça delas, elas falavam pras pessoas E eu não conseguia ser sincero desse jeito E eu também não, eu achava a vida delas muito legal, sabe? Se alguém falasse alguma coisa pra elas, elas iam, cobrava, ia e brigava, discutia E eu não, não fazia nada disso, porque eu era tímido, quieto Era todo retraído assim, sabe? E eu achava elas o máximo E tipo, em todos os rolos delas, eu tava junto Eu não tinha nada a ver ali com a briga com o negócio, mas eu tava ali no meio Teve uma vez, que uma menina tava afrontando elas ali no bairro, sabe? Tava afrontando as duas, eu não lembro direito o que aconteceu Só sei que essa menina tava afrontando muito elas E aí elas falaram assim Amanhã a gente vai pegar ela na porrada E você vai junto, Moacir Eu falei, tá, eu vou Vou lá com as minhas amigas, vou lá torcer pra elas, né? Vibes e tal E elas falaram, ó Se juntar um monte de gente em cima Você vai em cima pra separada, né? Vibes e tal E eu falei, beleza, suave Não, no dia seguinte Tá lá, eu e as duas subindo pra bater na menina Eu não ia fazer nada, né? Eu só tava ali pra ficar olhando, né? Porque eu não fazia nada E tava lá, eu e as duas assim, subindo, arrastando chinelo, né? Fomos lá na rua dessa menina E a hora que a gente foi passar perto dessa menina Tava ela na rua e mais um monte de criança, né? Porque a gente era tudo criança, na verdade E tava ela mais um monte E ela assim, ó, parada, olhando Olhando assim Aí a gente passou Aí eu acho que a hora que a gente passou Ela falou alguma coisa Essa menina falou pra gente E aí na hora que a gente voltou Foi muito rápido A hora que a gente voltou Ela pegou assim A outra foi em cima E começou a rua inteira Foi em cima, gente, da briga E eu lá, assim, paralisada, olhando Porque eu era um tonto, né? Eu não ia fazer nada Nem separei, eu separei E eu tô só falando isso Pra vocês terem noção Do quanto a gente era grudado A gente fazia, tipo, tudo juntos Eu e essas duas meninas Eu era, tipo, uma cadelinha gay delas Um chaveirinho gay que ficava ali, ó Na mochila dela Só balançando pra lá e pra cá Companhando elas pra todo lugar que elas iam Agora a gente vai começar E entrar um pouco mais adentro Dessa história E aí vocês vão começar a encaixar As peças e as personagens Dessa história Bem poético, né? Fui bem tocante Na escola, elas não estudavam Na mesma sala que eu Porque elas eram mais velhas Um ano mais velhas Então eu tinha os meus amigos Da minha sala Quando eu ia pro intervalo Encontrava com elas E na hora de ir embora Também a gente voltava sempre juntos Aí um belo dia Eu estava com as minhas amigas Da minha sala Sentadas lá no fundão E cascando o bico E falando de macho, né? Que era o que a gente mais sabia fazer E zoando E eu sentada lá na perna da minha amiga E a gente fofocando 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 Conversa de adolescente Sabe? Que estava descobrindo as coisas Ainda descobrindo essas coisas de sexo E vai visitar os E tinha uma amiga Assim, a gente não era tão próximos Mas tinha uma amiga ali no meio Que ela estava comentando Sobre o pinto dos meninos Sabe? Ela estava falando coisas muito pesadas Tem um cano bem aqui atrás Que parece que vai cair a parede com água Na minha cabeça Voltando E lá a gente conversando E essa menina fazendo as perguntas mais pesadas Sabe? Ela estava falando as coisas mais pesadas Muito que bem Eu estava indo embora sozinha E aí antes de eu chegar em casa Eu trombei quem? As minhas amigas, né? As gêmeas E aí a gente começou a conversar, né? Que a gente sempre fazia quando a gente se encontrava A gente ficava, ó Pemcas tempo conversando Falando dos babacas Conversa vai, conversa vem E aí elas perguntaram Dessa minha amiga Lá da minha sala Perguntaram do que a gente ficava falando Que a gente ficava zoando, conversando E aí eu, ah Ah, essa minha amiga Ah, ela fala do pinto dos meninos A gente fica zoando Falando de homem Vibes e tal E aí elas, ah Conte-me mais sobre E na inocência eu falei tudo Tintim por tintim Do que a gente aprontava lá no fundo da sala Mas eu não estava tendo noção Do que eu estava acabando de fazer E eu juro Eu contei tudo na inocência Na inocência mesmo Eu não fiz na maldade É que eu era muito linguaruda mesmo Passou dois dias Eu estava bem tranquila Em casa Navegando Pelo meu Facebook Né? Nossa Agora vocês vão querer morrer O meu O meu Facebook O meu Messenger Faz um Uma mensagem Nossa, o que será que essa amiga minha Era minha amiga da sala Aquela lá mesmo Que estava falando As putarias tudo E que namorava Ficou A mensagenzinha dela Aí lá na mensagem Ela falava bem assim Nossa Ciro Pelo amor de Deus Você contou alguma coisa Para gêmeas Do que a gente fica conversando na sala Porque assim O meu namorado Ele está muito puto comigo E ele falou Que foi você que contou Gente Ela namorava Namorava Com o irmão Das gêmeas Que eram Minhas best Sissississississíssimas Amiga E eu não lembrava disso Essa hora Não passava nem um Wi-Fi No meu cu Eu juro pra vocês Eu estava assim Fiquei paralisado Eu não sei Por que Na minha cabeça Eu neguei tudo E aí eu falei pra ela Que não Não tinha sido eu Gente Mas eu não sei Por que Que eu fiz isso Eu tinha feito a merda, fui eu que tinha feito mesmo E eu falei, não amiga, não fui eu, não fui eu Porque assim, eu tava com muito medo E aí eu tinha sido muito linguaruda e eu falei, não Não fui eu, não fui eu, não fui eu E tinha sido Aí, beleza, tranquilo, né? Tava tentando ficar tranquilo, mas não tava dando certo Eu não consegui dormir direito esse dia pensando em tudo E aí no dia seguinte eu fui pra escola, né? Tá, ok, fine Fui pra escola, a hora que eu cheguei Eu cheguei assim, só um pouquinho atrasado Tava essa menina, né? Que eu tinha cagado aí toda a história Tava ela no fundo da sala E tava todo mundo em volta dela E ela tava chorando E assim que eu entrei, que eu vi aquela cena Eu falei, fodeu Aí eu entrei e aí eu sentei assim Ali perto dela, tirei assim a bolsa E ela lá chorando, 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 chorando E aí ela falou O meu namorado terminou comigo Gente, eu tinha sido a causa Motivo, razão e circunstância Do término E aí tava todo mundo ali na sala Olhando pra minha cara tipo Sabe de alguma coisa? Eu falei, ah, eu não sei Eu devia tá perto dela Devo ter que tava comentando Não sei, gente Desculpa, mas assim, acho que não fui eu Gente, eu neguei, vocês acreditam? Eu fiz essa proeza E eu fiquei tipo, lá no meio daquela situação Fiquei tipo, ai, amiga, é foda, né? É foda Sério, eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso Por quê? E esse problema de ser linguaruda Não é só nesses momentos não Gente, já acabei com muita festa Surpresa Porque eu e as minhas amigas A gente adorava fazer surpresa, né? Ah, tá chegando o aniversário de fulano? Vamos fazer uma festinha surpresa A gente faz no intervalo Faz na casa de alguém Vibes e tal E eu sempre era pessoa Que não segurava a língua e contava Isso sempre acontecia comigo E aí, por causa disso Desse meu lado geminiano Que era meio ruim pra mim Meio não, era totalmente ruim, né? Porque eu era muito linguaruda Hoje em dia Eu consigo guardar Coisas muito bem Meio que Eu lidei com isso e aprendi, sabe? Com tudo que já me aconteceu Por conta de ser linguarudo E aí, hoje Se eu tenho alguma coisa Sobre mim Ou sobre alguém Que não posso falar Gente, eu levo pro túmulo Eu não conto Não conto Porque eu aprendi Que se não é pra falar Não é pra falar Foi duro Eu já fiz muita coisa errada Por causa disso Já estraguei muita coisa Mas Hoje eu juro, gente Eu aprendi Eu não sou mais assim Isso aconteceu, tipo Quando eu tinha 14 anos Quando eu tinha 13, 12 anos Nossa, gente Era triste Triste, triste, triste Eu não sou gravar Ninguém vai parar nada Ai, gente Esse foi o vídeo Eu tô um pouquinho Envergonhada De contar Porque, né, gente Eu acabei com o relacionamento Eu nem sei o que aconteceu depois Mas eu acho que eles não voltaram Porque também, né Só saber isso Que tava acontecendo Ai, gente Enfim, whatever Eu não quero nem pensar isso Porque eu me sinto mais culpada Se você gostou Deixa o seu like Comentem bastante O que vocês acharam Vocês também têm alguma história parecida? Ou aconteceu alguma coisa com vocês Que alguém não segurou a língua grande? Contem aqui nos comentários Que eu quero saber Se inscreve no meu canal Me segue nas redes sociais Deixa like E eu acho que é isso Ah, e assiste o vídeo Que tá aqui na tela Também passando, gente Vai lá assistir É, é de graça Boba É isso, gente Um super beijão E até o próximo vídeo Tchau Cuidado com a língua, hein Tchau 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 Tchau